Mudanças radicais deveriam acontecer no departamento de futebol de Santos. Se continuar um poste lá de coordenador. Continuar o Santos que é o time que mais fez gols na história do futebol mundial. E que nos últimos anos, exceção a 2019, não marca 100 gols na temporada. Esse ano não chegou nem aos 50. Continuar com essa proposta de jogo aí, de uma bola, do jogo reativo que... O Santos enfiou 5, 6 treinadores de jogo reativo e não deu certo. E aí se entra na zona, o Santos é um time, que eu já disse aqui também, não está acostumado, como outras grandes camisas do futebol brasileiro, a jogar dentro da zona de confusão, a pressão da opinião pública. E aí, há algumas semanas, o presidente e o coordenador esportivo falaram que o Santos não lutava pelo rebaixamento. O Santos está a 11 pontos da zona da Libertadores. E o Santos está a 1 ponto da zona do rebaixamento. Vocês têm certeza mesmo que o Santos não luta para não cair? É passar um atestado de trouxa.